Aplausos Aplausos Leva no porta-malo na moto Ah, eu tinha uma coisa lá, hein Tá, 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 tá Tá na loja, hein? Tampampam 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 Ika Power Que é louca, né? O troço aí tá tão solto Vamos filmar A torcida aqui, ó Diretoria Lá vem o Ika Power Lá vem o Ika Power